A sua nova mulher, papi, está semi-nua no casamento da minha irmã e eu tenho que respeitar? Nananina não, é uma vagabunda sim. Calha esta porra! Eu não admito que você encoste um dedo no meu filho, tá ouvindo? Não, nem no meu casamento, gente. Vocês não estão respeitando a Paloma. Aline, vamos embora daqui. Já vai embora, vai. Sua vagabunda, sua faca. Obrigada, viu, Paloma, por ter me recebido tão linda.